Amigo é Que o dia que começa um outro amigo é Pois traz a chance de recomeçar Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar No amigo você vai encontrar É, amigo é Uma pessoa pra nos compreender Só ele vai saber seus medos e ajudar Quando você chora tão triste te fará sorrir Porque ele tem, amigo tem Palavra certa que só traz a paz Não pense em receber Só quero oferecer sua amizade tão sincera É, amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar No amigo você vai encontrar Quero deixar algumas palavras para as minhas meninas Queridos alunos Nesta oportunidade Quero agradecer e muito O que aprendi com vocês Pois fizemos Uma troca durante o tempo que passamos juntos Este ano Este ano Compartilhamos Compartilhamos alegrias imensas Em aprender tudo de novo O que lhe foi proporcionado Durante nossas aulas Agora Chegou a hora Da nossa despedida Leve Em meu coração Seus sonhos de crianças puras Sinceras e transparentes Sonhos Aos quais Nos identificamos Pela inocência dos olhos De cada uma de vocês Vemos Nossas flores Desabrochar Num lindo jardim Que jamais Sairá de minha memória Permanecerão nela Seus sonhos sorridentes Que sempre Me compreenderam E me receberam Com um grande beijo E que souberam Me alegrar Tantas vezes Com um simples Provo Eu te amo E eu Em resposta Vos digo Eu também amo Vocês meninas Acima de tudo Ficaram sentimentos De amizade Carinho E ternura Entre nós Momentos Preservados Como imenso tesouro Uma riqueza Incalculável Em nossos corações Nesta despedida Só me ocorre Uma frase Meninas Obrigada Até sempre E um futuro brilhante E agora O que eu posso dizer Então é Viva Sorota Amigo é Uma certeza De uma companhia Que te conduzirá No que melhor achar Tentando sempre o impossível Para te ajudar Porque ele tem Amigo tem Um saber mágico Pra te entender E não importa se difere do pensar Amigo sempre ao seu lado está Amigo é A natureza Ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Amigo é Amigo é Uma pessoa Para nos conviver Só ele vai saber Seus membros te ajudam Quando você chorar Tão triste Te dará sorrir Porque ele vem Amigo tem Palavra certa Que só traz a paz Não pensei receber Só quero oferecer Sua amizade Está sincera É Amigo é A natureza Ou alguém que te quer Todo sonho Tem tudo E tudo Na casa Sua vida Você vai Lutar Amigo é Um passarinho Que vem te acordar E vem te avisar Que a noite já passou Que amanheceu E uma estrela No jardim brilhou E é o sol Que amigo é Está lá fora Só pra te lembrar Que o dia que começa Outro amigo é Pois traz a chance De recomeçar Amigo é A natureza Ou alguém que te quer Todo sonho Que você procura Realizar Tudo que tem na aldeia Onde o dinheiro Não entrava Tudo que as pessoas Compravam Tudo que era cultivado E produzido Por cada um Era trocado A coisa mais importante A coisa mais valiosa Era a amizade Quem nada produzia Quem nada possuia Coisas que pudessem Ser trocadas Por alimentos Ou utensílios Dava carinho O carinho Era simbolizado Por um Lopinho de algodão Muitas vezes Era normal Que as pessoas Trocassem Lopinho de algodão Sem querer Maber troca As pessoas Davam Seu carinho Pois sabiam Perceber outros Num outro momento Ou outro dia Um dia Uma mulher No tomar Que vivia Com o creio Convenceu Esse pequeno garoto A mudar mais Com o alunos Desta forma Ele seria A pessoa mais Única da cidade Que teria o que quisesse Reludido 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 Pelas palavras Da malvada O menino Que era uma das pessoas Mais populares E queridas da aldeia Passou A juntar Carinho E em pouquíssimo Tempo Sua casa Onde morava Com seus pais Estava Depleto De foquinhos Ficando até difícil O pouco O carinho E toda a harmonia Da cidade Desapareceu Sua Então A ganância A desconfiança O primeiro roubo O ódio A discórdia As pessoas Se xingaram Pela primeira vez E passaram A ignorar-se Pelas ruas Como era O mais querido Da cidade O garoto Foi o primeiro A sentir-se triste E sozinha O que fez o menino Procurar a velha Para perguntar-lhe E dizer-lhe Se aquilo Fazia parte Da riqueza Que a acumularia Não a encontrando mais Ele tomou Uma decisão Pegou Uma grande cariola Colocou Todos seus Foquinhos Em cima E Por toda a cidade Distribuindo Aleatoriamente Seu carinho A todos Dava carinho Apenas dizia Ok Ok Apenas dizia Apenas dizia Apenas dizia Obrigado por receber meu carinho. Assim, sem medo de acabar com seus sopinhos, ele distribuiu até o último carinho, sem receber um só devolvo. Se ele tivesse tempo de sentir-se sozinho com si, não aumentou. Alguém caminhou até ele e lhe deu carinho. Outro fez o mesmo, mais outro, e outro, até se despedir também, a aldeia voltou ao normal. Receber carinho é muito bom. E o gesto é o gesto simples de lembrar que um amigo existe é a forma mais simples de fazer. Esse é o meu panquinho de algodão para vocês. Onde está o panquinho? Amigo é um passarinho que vem te acordar, que vem te avisar. Que a noite já passou, que amanheceu e uma estrela no jardim brilhou. E é o sol que, amigo, é. Está lá fora só pra te lembrar. Que o dia que começa... Amigo é um passarinho que vem te apresentar... Todos os sonhos que você procura realizar Um amigo você vai encontrar Nesse outro amigo é Pois cada chance de recomeçar Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar Amigo é Uma pessoa pra nos compreender Só ele vai saber seus medos e ajudar Quando você chora tão triste te fará sorrir Porque ele tem Amigo tem Palavra certa que só traz a paz Não pense em receber Só quero oferecer Sua amizade tão sincera É Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar É Amigo é Uma certeza de uma companhia Que te conduzirá no que melhor achar Tentando sempre o impossível para te ajudar Porque ele tem Amigo tem Um saber mágico pra te entender E não importa E não importa se difere do pensar Amigo sempre ao seu lado está Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar É É Amigo é Amigo é A natureza ou alguém que te quer Todo sonho que você procura realizar Um amigo você vai encontrar 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 Outro